TV Artilheiro 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 e é assim que se forma time campeão, é assim que se forma um grupo vencedor, é assim que cria confiança no trabalho. Um primeiro tempo maravilhoso e um segundo tempo a gente jogou de acordo com o que o campo pedia e de acordo com o que dava. Sobs, o Enderson, uma vez falando na coletiva sobre você, ele dizia até que era um jogador que não se reserva, um jogador que não se poupa, jogador que não se guarda fisicamente, vai para toda jogada, vai para todo lance, não tem bola perdida. E aí vem aquela situação, você vem jogando todas as partidas. Se a gente pegar só as últimas, domingo você jogou, hoje você jogou, já vem uma partida importante demais pela Copa do Nordeste no domingo, na outra quarta-feira já tem o Vitória de novo e essa maratona de jogos, como é que está o físico do Rafael Sobs? Você entende que ainda tem alguma coisa para melhorar? Você entende que já chegou basicamente ali dentro do que você espera para a tua parte física? Eu acho que a gente tem sempre que buscar melhorar, porque o futebol é uma evolução constante, eu já tenho uma certa idade, então já conheço bem o meu corpo, eu sei o que eu preciso e eu procuro melhorar. Eu acho que isso que está acontecendo dentro do campo é consequência do que eu faço no dia a dia, é dormir cedo, é se cuidar, é se preparar, é pensar no rival, é tentar crescer como atleta taticamente. Acho que independente da idade, a gente tem sempre que buscar aprender, buscar evoluir para poder ajudar o clube e o time dentro de campo. Sobs, você marcou gol nos três últimos jogos, como já foi citado, e você vinha jogando bem, havia oportunidades, em alguns momentos elas não entraram, e as maiores oportunidades, claro, vieram realmente nesses três jogos. Tem algum motivo para que o gol ou os gols do Rafael Sobs tenham acontecido nesses três jogos? É questão de entrosamento, é questão de você achou o seu lugar dentro do esquema do Anderson? Eu fico meio curioso para saber por que agora as coisas começaram a andar nesse momento. Eu acho que uns cinco, seis jogos atrás que a gente falava, que tinha mudado uma filosofia, um trabalho, e a gente pedia um pouco de tempo, por mais que fosse difícil, até porque a gente não estava jogando muito bem, era difícil falar, difícil as pessoas acreditarem que a gente estava pedindo esse tempo. E aí o time cresce num todo. O Rafael fazer gol é consequência de um trabalho de todo mundo. Eu acho que hoje a gente está conseguindo, a gente já está começando a ter uma ideia do que pede o nosso treinador, a gente está conseguindo fazer dentro de campo, e por consequência a gente começa a acreditar no trabalho, os resultados vêm, a jogada trabalhada vem, o time luta. Então é um crescimento que a gente está tendo, como eu falei, o gol é consequência de todo um trabalho, de todos os jogadores, desde o Fernando, até o pessoal do banco que entra, e esse é o pensamento. E esse é o nosso objetivo, é crescer sempre, a gente não pode acomodar, vivemos um bom momento, mas a gente tem que crescer, tem que melhorar e evoluir como time. O ano está no começo, só jogos decisivos, e a gente tem que olhar para frente e aprender a cada dia. Oi, Sobis, boa noite, tudo bem? Boa noite. O Ceará hoje teve uma produção muito boa, conseguiu chegar no ataque bem, criar oportunidades, e fez 1x0, conseguiu a vantagem para o próximo jogo. Mas eu te pergunto, na tua visão, o que faltou para o Ceará conseguir ampliar essa vantagem, fazer de repente um 2x0, um 3x0? Na visão do Sobis, o que faltou? Faltou fazer mais gols. No primeiro tempo, a gente bate muito numa tecla, que é quando faz o primeiro gol, a gente baixava um pouco a guarda. E hoje a gente tentou o tempo todo, a gente lutou. Talvez se o primeiro gol saísse um pouco antes, a gente poderia ter um melhor resultado, um placar mais elástico talvez no primeiro tempo, por tudo que produzimos. Nós não tivemos gols perdidos, tivemos inúmeras chances de gols, o goleiro deles estava numa noite boa, tinha dificuldade do campo, e o segundo tempo, infelizmente, não deu para praticar o futebol. Vocês viram que foi uma loucura, uma luta das duas equipes, um jogo leal acima de tudo. Uma pena. Eu acho que se o segundo tempo o campo estivesse seco, ou não tivesse chovido tanto, a gente teria mais chance de produzir algo a mais, para ter um resultado melhor. Salve, boa noite. Boa noite. Eu não sei se você acompanha muito as redes sociais, mas tem muito torcedor brincando com a questão da chuva, de você fazer gol, e já tem torcedor te chamando de acomer. O que você acha desse apelido e desse carinho também do torcedor? Eu não sou muito apegado à internet. Confesso que depois que eu me desliguei um pouco, eu melhorei muito. Porque a internet te leva para o céu, e ao mesmo tempo ela te leva lá para o inferno. Porque nós somos julgados a cada três dias. Hoje eu estou aqui, tudo bem, vencemos, mas domingo já tem um outro jogo. Então, isso não é bom para a nossa cabeça. Eu fico agradecido pelo momento, pelas homenagens boas, mas confesso que eu fico um pouquinho à par, justamente para não começar a acreditar nessas coisas, porque se começa a acreditar, é onde a gente começa a cair. Salve, boa noite. Boa noite. Hoje o passe para mais um gol seu foi do Vinícius, o cruzamento. Mais de 60% dos gols do Ceará, ou sai do Vinícius, ou sai de você, seja com gol ou com assistência. Eu queria que você falasse tanto do seu desempenho, mas também dessa parceria com o Vinícius, em prol desses resultados que o Ceará está alcançando também. Acho que pouco a pouco nós vamos nos entendendo, a parte do gol, das jogadas de gols, a gente está conseguindo associar bem algumas jogadas, começa a se entender já nos movimentos, isso requer um pouco de tempo. Ele é um grande jogador, já mostrou em todos os times que jogou, tem muita qualidade, e a gente tem que usar. Um jogador bom, a gente tem que usar o mais possível, mas também tem que ressaltar, todo o time. Teve o Samuel, que se ele não está lá naquela linha, seria um a um, e o jogo seria completamente diferente. Então a gente tem que enaltecer o Vini, o Samuel, o Bruno, o Brock, todo mundo que joga, porque eu e o Vinícius, a gente só consegue produzir se o time nos dá o suporte, e é isso que está acontecendo, e esperamos que o Vinícius renda cada vez mais, cresça cada vez mais como jogador, porque é importante para mim e para o Ceará. Salve, gente, tudo bem? Dentro desse conjunto que você falou aí, de que todo mundo está jogando, eu falo agora da sintonia, eu queria que você falasse da sintonia do time. O time, até quando pôde jogar, e até quando houve futebol, hoje à noite no Castelão, o time saiu tocando a bola, o time foi muito efetivo, marcou bem, atacou bem, e o Anderson falou que foi o melhor primeiro tempo da equipe dele, no comando dele. Eu queria que você falasse desse quesito também, do time, e de que forma isso te ajuda lá na frente, você que é um atacante finalizador, essa chegada, essa bola de qualidade. É o dia a dia, eu acho que a confiança vem a partir do momento que os resultados vêm, é muito mais fácil você treinar e melhorar, tendo bons resultados, a gente joga a cada três dias, acho que o nosso treinador está há um mês aqui, já deve ter uns dez jogos, é difícil, é difícil mesmo, a gente não consegue treinar, porque joga, recupera e joga e recupera, e jogos decisivos, não dá para dormir no ponto, porque senão a gente fica fora de alguma competição. Nós estamos conversando muito, o nosso treinador, ele tem uma grande ideia de futebol, e os jogadores estão buscando esse entendimento, buscando entender, tentando fazer, e a partir do momento que faz e as coisas começam a dar certo, começa a ter um resultado, a gente começa a acreditar mais no trabalho, e começa a evoluir, e aí a gente cresce como um time, a gente começa a ter ideias, aquele espaço que era pequeno começa a ficar grande, e a gente começa a acreditar, e as chances começam a acontecer, e aí é muito bom, porque aí o time começa a jogar por música, digamos assim, os jogadores já tocam a bola, porque sabem onde vai ter um companheiro, e isso é muito bom, e isso mostra a evolução do nosso time, tanto que eu estou de acordo, o primeiro tempo foi fantástico, e a gente merecia talvez sair com um resultado melhor no primeiro tempo. Sobis, o Ceará esse ano montou um elenco qualificado, Anderson vinha fazendo algumas experiências rodando o grupo, mas pelo que vocês vêm mostrando ultimamente, na sua opinião, o Ceará agora já mostra um time titular com o que apresentou hoje, o treinador saiu daqui, elogiando bastante o futebol que vocês mostraram? A gente tem que ficar feliz pelo que produzimos no primeiro tempo, a gente tem que estar feliz com o rendimento dos jogadores, mas é uma competição, queira ou não, entre nós é uma competição, a cada jogo, a cada treino, o jogo passado, o Fabinho fez um grande jogo, hoje entrou o Charles, fez um grande jogo, o Klaus não jogou, entrou o Thiago, fez um grande jogo, eu acho que o dia a dia, o nível do nosso treinamento está muito bom, está muito elevado, a intensidade está boa, e mostra que se um dormir, o outro pega o lugar, isso é muito bom, porque exige de todos, e a gente cresce num todo, como um time, e nos abre os horizontes, assim, da gente acreditar que com esse trabalho, com esse foco, a gente pode colher coisas boas no ano. Sobe isso, boa noite. Boa noite. Uma pergunta que vai um pouquinho além do futebol, eu notei que quando você sentou aí na cadeira, você acabou passando álcool em gel na mão, eu queria saber de você, se é algo natural, se você costuma ter esse cuidado, ou se, claro, essa questão da pandemia, tem sido de forma mais intensa, e eu queria saber de vocês também, como é que tem sido a conversa com os jogadores de futebol, os colegas, até de outros clubes, e a gente está observando aí, paralisação em todos os lugares, e a gente acredita que vai chegar aqui no Brasil também. Chegou, é questão de tempo, eu acho que daqui a pouco vai ter que ter uma medida no futebol, você vê aí os Estados Unidos, que é muito bem preparado, já parou tudo, então é uma questão de tempo, nós atletas ali, a gente conversa muito, para cuidar de familiares, as pessoas mais velhas da nossa família, e temos doutor ali, então a gente procura saber o máximo, se precaver na medida do possível, e também procurar falar aí, para quem não tem conhecimento, que é uma coisa séria, e que a gente tem que se cuidar, e rezar para que não chegue na gente. Sobis, aqui novamente. Eu perguntei inclusive isso para o Enderson, e queria, do ponto de vista de vocês do grupo, o quanto vale esse resultado, em relação à classificação, a Copa do Brasil, a fase é em dois jogos, a senhora venceu por 1x0, conseguiu a vitória em casa, e eu concordo com o que você disse, o compaírio já tinha dito, pelo primeiro tempo, mas acho até que pelo jogo inteiro, a senhora merecia talvez um resultado melhor, em relação à elasticidade de placar, mas não foi, foi 1x0, quanto vale para esse jogo da volta, na quarta-feira, lá contra o Vitória em Salvador? Vale muito, vale muito, porque a equipe do Vitória valoriza muito o nosso triunfo, na medida do possível, são dois jogos, e viajar com uma vantagem sempre é muito importante, então que bom que a gente conseguiu, infelizmente não teve mais gols, mas nos deixa, claro, um horizonte bom aí, para a gente viajar e fazer um grande jogo na semana que vem. Valeu, gente. Boa noite. TV Artilheiro